Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, 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 lojas G. No programa de hoje vamos saber os atletas que passaram na seletiva, irão representar Três Lagos no campeonato estadual de Chá de Grês, também tem notícias do comitê de enfrentamento a Dengue, situação é crítica aqui em Três Lagos, e claro, o sorteio da terceira bike elétrica, então, bora, TVC agora! Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência, a Polícia Militar ontem recapturou dois poragidos da Justiça, Daqui a pouco a gente conta detalhes de todas essas ocorrências. Olá Israel, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora, neste sábado é dia da mentira, e a gente está aqui nas ruas de Três Lagos para saber se os três lagoenses estão planejando contar uma mentirinha neste primeiro de abril. Não sai daí! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um TVC agora, gente! Sexta-feira, 31 de março, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106,5. Sextou, sejam todos bem-vindos, mais uma semana aqui com a gente concluída com sucesso, E hoje é sexta-feira, hoje tem prêmios aqui no nosso programa, hoje é dia também de TVC Empresa, e hoje o Israel está na empresa que te dá uma bike elétrica, toda última sexta-feira do mês, e ainda R$ 500,00 toda sexta-feira. Pois é, Israel está aqui comigo! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense! Pois é! Muito bem, lembrado, a empresa que te dá aí uma bicicleta elétrica... E R$ 500,00, Israel! Fácil! 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 Muito fácil! Mamãozinho no açúcar, meu chuchu! Eu também acho, eu também acho! Uma promoção bombástica! Bombástica! Que dá pra todo mundo participar, e nós ficamos muito felizes, né, de entregar esse prêmio pra vocês! Eu não! Pode pensar que terça-feira tem visita... Olha aí! As pessoas vão receber a bicicleta, a pessoa vai receber os R$ 500,00... Imagina a emoção, Israel! E sem falar que... Ô, fulano, Maria, João, você ganhou uma bicicleta elétrica! Pelo amor de Deus, se me liga... Se me liga... Pensa! Se me liga e fala isso, gente, eu, ó... Cai das pernas! Que vontade! Que vontade! Queria também, Israel! Muito bem, dona Mari Verdã, estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106.5, e na rede social do meu best friend, Mark Zuckerberg! Pois é! Facebook.com, barra Cultura TV, C, TVC, Facebook.com, barra JP News, MS! Muito bem! Por lá, curtir, comentar, compartilhar! De graça! 0800 na faixa! De graça! Então, participe você também conosco, comentando à vontade na live... Por favor, gente! Qual que é o seu bairro? De onde você está nos acompanhando? De que cidade? De que cidade? Você ficou a semana inteira aqui com a gente? Comenta lá se você ficou a semana toda aqui com a gente! Se você perdeu um dia, não tem problema, porque o nosso programa fica também no nosso canal do YouTube... Sim, e lá... Aí, terminando aqui, você vai lá e assiste tudo pra pôr em dia. Segunda-feira eu vou cobrar de vocês. Exatamente! O Facebook também fica salvo e ele cobra, tá? O tio vai tomar! Se tem uma pessoa que gosta de cobrar, é a Israel! Nossa! É verdade! Eu te devia um real se você me cobra até hoje! Nossa! Desculpa, então! Tá aqui o seu real de volta, então... Não, mas é eu que te devia! Eu te paguei! É seu! Sumiu! Aí eu te pergunto, Mari, Verda, olha a situação do Repórter Brasileiro! Olha a situação do Repórter Brasileiro! Mas pelo menos, meu amigo... No dia 31 de março... Não reclame, Israel, porque do seu bolso você tirou uma moedinha do meu só tem vento! É? E olha lá! O que foi? O que ele falou? Sumiu! Sumiu! Eu pensei que morreu! Mas sumiu, assim, ó... No primeiro dia que eu recebi, gente, sumiu tudo! É? Some! Israel! Foi! Sexta-feira! Lira aqui, né? Na 3? Tá bom, estamos na 3! Na 3! Sexta-feira, 31 de março, entrega de prêmios... Engraçado, né? No janeiro fizeram aquele auê danado! Já estamos a não sei quantos dias do mês de janeiro! Agora março tá aí, ó, demorando pra passar, ninguém fala nada, né? 90 e 10 dias só em março, ninguém fala nada! Olha esse povo da internet, eu vou te dizer, né? Gosta de fazer um auê? Calma, mas tá chegando abril! Abril está chegando e tem dois feriados, entendeu? Plantões! Plantões! Não, mas o pessoal não tá pensando no plantão! Tá pensando que abril tá cheio! Mas eu quero mandar um abraço especial pros meus amigos que fazem plantões! É? Enfermeiros, auxiliar de enfermagem, pessoal do corpo de bombeiros... Polícia militar! A polícia militar! Exatamente! É a galera que trabalha, independente de ser feriado ou não... Ou não! Tá lá! Exatamente! Cuidando da saúde de todo mundo, cuidando da nossa cidade... Isso mesmo, Israel! Bem lembrado! WhatsApp na tela! WhatsApp na tela! 3, 2, 1... É que tá pondo lenha! É lenha pra pegar! 992-34-4539! É o WhatsApp que fica aqui comigo e com Israel, mas é seu! Você pode mandar mensagem, pode... Lembrou de mim! Ô, Xuxu! A gente vai estar tão carente! O que aconteceu, meu amigo? Tá tudo bem? Morreu! Não, não morreu não! Morreu! Não! Não morreu não! Não vem com o negócio de morreu porque não morreu! Morreu! O WhatsApp fica comigo, fica com Israel, mas é seu! Pra você conversar com a gente, mandar sua mensagem de áudio, de texto... Nota de áudio! Sua selfie! A sua selfie! Deixa o pessoal mandar foto do almoço! Manda, Mari! Manda! Manda! Pode mandar! Muito obrigada! Muito obrigada! Foto do seu almoço! Eu tô! Bom, eu passei... Hoje nem o pretinho eu tomei! Hoje eu passei... Nem o cafezinho eu tomei! Lá na rua... Bruno Garcia? Ah! É? É Bruno Garcia? O que que você... Tinha um café da manhã... Frutas vermelhas, café colonial, brioche... Aquele francês lá, como o nome francês lá... Não é o pão não, o HD tá falhado, gente... Sexta-feira é assim, gente... Croissant... Croissant... Mas não é na Bruno Garcia, não, tá? Com doce de leite... Oscar Guimarães... Não, ali não... Não é? Não... Oscar Guimarães? É Euridio Chagas ali... Ah, Euridio Chagas Cruz? É... Ah... Desculpa, então... Desculpa, então... Desculpa... Mas tinha um banquete... Tinha... Perdeu... Não perdi não, eu tava lá... Ué, então o que que você não falou, não, nem café tomou? Ah, é verdade, é verdade... Verdade, é verdade, eu tava lá... É que eu tomei sim... Mas me manda, me manda... Tá perdida, né, Mãe Verde? Tô, tô, sexta-feira... Tá perdida, né? Me manda sua foto... Vai, voltamos pra cá... Então o WhatsApp está na tela, bora participar, mandar sua mensagem de texto, mandar sua nota de áudio, manda a foto do seu almoço, manda a foto do seu jantar, porque o pessoal da reprise também tá assistindo, e eles estão cobrando, que a gente não manda beijo pra eles... Desculpe, ó... Ontem, lá no Jomap, já tem definido os atletas que irão representar a Três Lagos no campeonato estadual. Olha que legal, e olha só, a Escola Hamstabit promove blitz educativa em alusão à Semana do Autista. Que começa na semana que vem. Pois é, que legal. Inscrições estão abertas para o concurso de Miss 2023. Pois é, Gisela esteve aqui comigo, nós vamos falar sobre isso na Casa Sua de hoje. Boa, olha isso! Já está aberta as inscrições, inclusive eu até queria participar, mas a idade já não permite. Sério? Por quê? Eu acho que é até os 26, se eu não me engano. Ô, Mar... É, entendeu? Você é a Miss TVC agora. Ah, obrigada. Falo sério. Obrigada. Você é a Miss... Olha, Ricardo, gente, o Ricardo ele testa a minha paciência. Depois você fica brava comigo. Não, pode deixar, vem bem lembrado, pode deixar. Depois você fica brava. E por falar em A Casa é Sua, hoje nós temos a presença da Vanda. Graças a Deus, né? Ela chegou aqui, eu falei, estava com saudade, mulher, cadê você? Corretora de imóveis, vai trazer dicas para você aí, meu amigo, minha amiga, que procura uma casa para comprar, uma casa para alugar. E você aí, meu querido, está com aquele imóvel parado, mas não quer... Perdendo dinheiro, né? É, parado, perdendo dinheiro. Ah, mas a taxa é muito cara do aluguel. Você já conversou com a Vanja? Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho ela está aqui. Nossa, todos os dias ela está belíssima, né? É. Hoje ela está sensacional. Muito bem. Só isso que eu falo. Não, não, é, você sabe. É, esse é o padrão que eu exijo aqui no TVC agora das pessoas que vendem. Menos que isso, a gente não... Menos que isso, não aceito, fica até lá no portão, já não entra. Brincadinha. Aqui é assim. Padrão, ó, padrão, todo mundo na gasimira. Eu estou já meio... Inclusive... Já estou meio já no estilo sextou, sabe? Não, eu estou vendo. Eu estou já no meu estilo sextou. Super legal. Mas amanhã é sábado, aí eu tenho que voltar de novo para trabalhar. Quietinho, vamos ali tomar uma água e a gente volta. Não entendo essas coisas, viu? Fica tranquilo. Vou começar a escalar você no plantão. Eu vou, eu vou com você. Está precisando mesmo. Eu vou. Eu estou mais morando aqui do que estou morando aqui. Como assim, diretor? Não vou. Ó, diretor, me explica isso aí, diretor. Os bastidores a gente não conta, meu amigo. É, diretor. Está na hora. Bora. Play. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Páscoa divertida e recheada de ofertas é só nas lojas G. Cartela adesiva pegadas de coelhinho, só R$ 9,99. Sexta fraudeira de vários modelos a partir de R$ 19,99. Kit sexta de Páscoa tamanho G, apenas R$ 21,99. As lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. O melhor presente de Páscoa você encontra nas lojas G. As lojas G. As lojas G. Respeito. Dignidade. Equidade. Empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres suma para vocês. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, Fone Watts, 67-2104-3571, cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo pessoal, só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Tá na hora da Previsão do Tempo. PTC agora! O que não foi? Pou aqui em Traslagoas. Mínima de 33 graus. A gente sabe que está um calorzinho aí, mas está até favorável. Amanhã desta sexta-feira o céu já amanheceu com muitas nuvens aqui na nossa cidade. A mínima foi de 23 graus e a máxima, gente, como eu falei para vocês, 33 graus. Isso mesmo. Vamos lá fora saber se ainda tem nuvens no céu? Vamos saber como está o céu de Tras Lagoas. Olha, céu aberto. De manhã tinha até algumas nuvens, mas agora não tem nada, 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 nada. Céu limpinho, sol está brilhando, o calor está brilhando também por aqui, viu? E assim ficamos no final de semana, gente. Olha, na parte da tarde de hoje ainda tem previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na nossa região. À noite pode chover em Tras Lagoas, em Brasilândia e Paranaíba. Já no final de semana não tem previsão de chuva para Tras Lagoas. Mas vamos conferir na previsão para as outras cidades além aqui de Tras Lagoas. Vamos saber como que ficam as temperaturas e se tem chuva por lá, né? Começando aqui, ó, Tras Lagoas, céu entre nuvens, com sol zaço aqui para a gente, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Brasilândia, mínima de 22 graus e a máxima de 35. Água clara, mínima de 23 graus e a máxima de 35 graus também. Lembrando que aqui em Tras Lagoas não tem previsão de chuva, né? Como nas outras cidades eu falei para vocês, pode chover a qualquer momento, mesmo o sol estando por lá. Vamos saber então a parecida do tabuado, olha, a mínima de 23 graus e a máxima de 34 graus. Paranaíba, mínima de 22 e a máxima de 32. E inocência, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Então quem for ficar aqui em Tras Lagoas, aproveita esses dias de sol porque serão poucos, viu Israel? Tá certo, Mari Verdana, com a previsão do tempo aí para este final de semana. E lembrando, né, que a previsão já tinha, já previsto aí, esses resquícios do verão até o final de março. E a partir de abril, começa aí as frentes frias avançarem pelo estado de Mato Grosso do Sul, inclusive derrubando os termômetros. Agora, a Mari falou em chuva. E toda vez que fala em chuva, eu fico preocupado. Os desestragos? Não! Com os focos do mosquito Aedes aegypti. Isso porque Três Lagoas está vivendo uma epidemia. Três pessoas já morreram por conta da dengue. E mais de 80% dos focos encontrados aqui em Três Lagoas são em residências onde há pessoas habitando. Por isso, ontem, o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti se reuniram novamente. Confira. Exatamente. Temos já casos positivos, totalizando 1.147 casos no município. Tivemos notificação de 3.404 casos, alguns ainda aguardando resultados. E é uma situação bastante preocupante. Por isso, é necessário que a população participe das reuniões do comitê, que elas são realizadas mensalmente, para que se possa criar estratégias e ações na prevenção ao combate do Aedes aegypti. Essas reuniões são todas mensais. Mês que vem também estaremos realizando. E é importante essa força-tarefa envolvendo toda a população e o setor público. Agora, Georgia, essas estratégias que são discutidas, a gente vê, inclusive, vários setores da saúde, da prefeitura, nas ruas, mas precisa também da colaboração da população. Correto. Além das ações que já são de rotina de prevenção ao Aedes aegypti, realizada pelo setor público, é muito importante que a população participe nesse trabalho também, olhando os seus quintais, os terrenos baldios. Quem são os proprietários desses terrenos precisam estar mantendo limpo. Principalmente, isso já é uma coisa normal, mas principalmente agora que estamos nesse cenário de epidemia. E, como o senhor mesmo já falou, com óbitos. Então, se cada um deixar um pouquinho do seu tempo para destinar a limpeza do seu quintal, a não deixar focos geradores de mosquito, isso vai contribuir 90% para acabar com o ciclo do Aedes aegypti. O que temos que pensar agora é eliminar os focos criadouros do mosquito. Não deixar que esses focos permaneçam e mosquitos continuem a crescer e contaminando pessoas. A maioria desses focos são encontrados onde? Nas residências. 80% a 89% das vistorias realizadas pelo setor de endemias identifica que as residências são os locais que armazenam os focos geradores. Lógico que outras localidades também podem ter os focos comércio, pontos estratégicos. Mas, assim, na realidade a concentração está nas residências. Por isso, o apelo a vocês, população do município de Três Lagoas, vamos combater esse mosquito, vamos dedicar um tempinho para poder orular nossos quintais, as calhas, antena parabólica. Isso é até um alerta, porque às vezes a gente não olha muito o quintal, mas esquece de olhar a antena parabólica. E, às vezes, aquela tela pode estar sendo um reservatório de água, o ar-condicionado precisa estar vendo aquela queda de água. A questão também das geladeiras. Tem algumas geladeiras que elas armazenam água. E, às vezes, a gente procura muito o quintal e esquece desses detalhes. Deixar as calhas desentupidas. Outro apelo, não jogar entulho nos bueiros. Nessa época de chuvas, muito entulho no bueiro vai fazer com que eles acabem ficando entupidos. E, também, acaba sendo um reservatório do mosquito do Aedes aegypti, porque a água não escorre corretamente. E, ali, acaba sendo também um criadouro do mosquito devido à matéria orgânica que é jogada neles. Agora, Georgia, diante deste cenário que nós estamos vivendo, qual que é a próxima ação, já que nós estamos vendo os agentes de saúde visitando as residências, os militares do Exército também estão visitando as residências, ou seja, foi declarada uma guerra ao mosquito Aedes aegypti. Mas, hoje, qual a próxima ação a ser tomada diante deste cenário? Então, após a explanação dos técnicos da Secretaria de Saúde do que está sendo feito na prevenção do setor público, é feito um chamamento para que os membros também aqui presentes possam criar estratégias, elaborar ações para ajudar nesse combate. Agora, Georgia, existe algum bairro específico com maior incidência ou é toda Três Lagoas? Na verdade, nós estamos encontrando o mosquito Aedes aegypti em todas as localidades da cidade. Por isso que é importante que a população reforce esse combate ao mosquito. Então, não tem, assim, um bairro específico. Ah, esse aqui é o mais conflitante. Na verdade, fazendo monitoramento, o setor de entomologia, ele faz esse monitoramento na cidade junto com o setor de endemias e praticamente todos os bairros estão tendo a presença do mosquito. Não tem nem palavras. Por quê? Se você tirar 15, 5, 10 minutos do seu dia para fazer aquela vistoria no quintal, depois fazer uma vistoria em outros locais da sua casa, com certeza você vai achar algum resíduo que possa acumular água e não tem essa, gente. De um dia para o outro, ponto. Batata. Está lá o foco dessa peste, desse mosquito Aedes aegypti. Então, cuidado. Três pessoas já morreram? Três? Dá dengue, gente. Cuidado. Vamos vistoriar a nossa casa. Vamos cuidar do nosso quintal. Vamos cuidar da nossa casa. Pelo bem da sua saúde e da saúde também dos vizinhos. Está certo? Agora vamos até Campo Grande nos estúdios da Rádio CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, onde eu converso com ele hoje. Gê, seu Ricardinho, esporte fino. O homem que traz dicas da moda masculina para o Mato Grosso do Sul. Sigam ele no Instagram, Gerson Assofi, para mais dicas, arrasta para cima. É assim que se fala, né, Gerson? É assim que se fala no Instagram? Para mais dicas, arrasta para cima. Bom dia, meu amigo Gerson Assofi. Qual que é a pauta hoje de manhã aí na capital? Muito bom dia, Zé. Para você e para todos aí de Três Lagoas, a pauta de hoje é uma ação muito importante da Polícia Militar aqui de Campo Grande, que iniciou nesta sexta-feira uma ação para fiscalizar 165 medidas protetivas de urgência expedidas em favor de mulheres que sofreram algum tipo de violência na capital. A ação, que é um chamado do programa Mulher Segura, Pró-Muse, que é um programa da Polícia Militar, conta aí com 20 viaturas e 40 policiais que se dividiram em equipes para realizarem as visitas. Aqui em Campo Grande já somam mais de 5.800 medidas protetivas de urgência ativas. Então, por conta disso, para aumentar a segurança das mulheres, para coibir atos de violência doméstica, é que a Polícia Militar está fazendo essa ação. Em todas essas visitas que os policiais vão fazer, os policiais terão que preencher relatórios sociais, de acordo com o Tenente Coronel Carlos Magno, diretor adjunto do Policiamento Militar aqui da capital. Ele explicou para esses policiais sobre esse tipo de credenciamento, esse tipo de relatório que eles têm que preencher, um relatório social feito em todas as casas. Então, eles vão lá ver se a medida protetiva está sendo feita, se o autor está longe da mulher mesmo, se está tudo certinho. Se ele estiver lá, já será autuado. Então, toda essa situação já está em andamento aqui na capital. Os policiais já estão nas ruas aqui. Isso está sendo feito em todos os bairros aqui de Campo Grande. Eles estão nas ruas nesse momento. Após a uma hora da tarde, que é quando encerra essa fiscalização, então a gente vai levar as novidades lá no nosso portal RCN67. E eu trago aqui também, Israel, o desfecho de ontem. Ontem eu participei aqui no TVC falando sobre o julgamento que estava acontecendo aqui na capital. E esse julgamento teve um desfecho ontem. Um julgamento que durou mais de 12 horas lá no Tribunal do Júri do Fórum Cível e Criminal aqui de Campo Grande, onde William Henrique Larrea e Tiago Giovanni de Marco Sena foram condenados a 12 anos de prisão pela morte de Wesley Moreira da Silva em fevereiro de 2017. O julgamento aconteceu, então, após seis anos da morte do jovem Wesley, que morreu após colocarem uma mangueira de ar nas partes íntimas dele e injetar esse ar no corpo dele, o que ocasionou vários problemas nos órgãos dele e tudo mais. Ainda falando sobre o resultado desse julgamento, o veredito dos jurados, compostos por seis homens e uma mulher, qualificou o crime de William e de Tiago como homicídio qualificado doloso eventual, que é quando a pessoa assume o risco de matar, além de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois no momento do assassinato, William segurava o garoto Wesley enquanto Tiago fazia, então, o ato que ocasionou na morte de Wesley. A defesa da dupla entrou com o recurso e eles continuarão em liberdade para recorrer à sentença. Então, mesmo após um julgamento de 12 horas, os condenados saíram ontem pela porta da frente do fórum aqui de Campo Grande e de Israel. Brincadeira, hein? Essa é a justiça brasileira, hein? Os dois marmanjos seguram um garoto, um introduz uma mangueira de água de alta pressão no ânus, o outro liga, mata o jovem e ainda teve a ousadia de dizer que não é assassino e que foi uma brincadeira de mau gosto. Aí eu queria perguntar... É de ar. Isso. Pois é. Aí eu queria perguntar se fosse a mãe dele, se estivesse chorando pela morte dele, se ele ia gostar dessa brincadeira. Impressionante. Gerson, obrigado. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira, tá bom? Mano Israel, só fechando, a gente conversou também com a mãe do Wesley, da dona Mare Silva, que estava no julgamento, e ela disse que esperava mais tempo de condenação. Mas, infelizmente, foram só 12 anos. Eu fecho minha participação por aí. Bom trabalho para vocês em três horas. Tá certo. Gerson Assou falando direto lá da capital. Virando a página, vamos falar do sábado. Por que do sábado, seu Israel? Porque o sábado é 1º de abril, famoso dia da mentira. Tem muita gente que já está pensando em uma mentira para contar neste sábado e enganar a família e os amigos. A Beatriz Benedetti foi até as ruas para descobrir o que os três lagoenses acham dessa data. Confira. Olha, eu vim aqui para informar que o plantão deste final de semana é da Ana Cristina, viu, Ana? É brincadeira, não é não? É que eu já entrei no clima de 1º de abril, que é neste sábado, mas fica tranquila, Ana, esse plantão. Não é seu, você pode descansar, viu? Mas eu estou aqui na Praça de Três Lagoas para saber o que os três lagoenses estão planejando para este 1º de abril. Se eles vão enganar alguém do trabalho, algum familiar, a esposa, ou então se eles já caíram em alguma mentira nos anos anteriores. Então vem comigo e fica de olho. No dia da mentira, sim. Eu não costumo mentir, não, mas no dia da mentira, como é um dia próprio para isso, a gente sempre costuma passar o colega para trás. E quem são as vítimas dessa sua mentira? Geralmente são colegas do trabalho, na família mesmo. É um dia que é favorável, né? Mas é só nesse dia mesmo. Eu não costumo mentir, não, hein, pessoal? É só nesse dia mesmo. Mas não é só no dia da mentira. Afinal, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. Pelo menos é o que diz Gilberto Pereira. A mentira a gente não conta só num dia, só conta em outros dias também, né? Agora, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. A gente sempre faz uma brincadeira com os amigos, né? Isso aí faz parte, né, do cotidiano do brasileiro, né? O brasileiro, para mentir, tem bastante, né? Não só no dia da mentira, né? Eu acho que todo dia. Quem não conta uma mentira, né? Quem não acorda já contando uma mentira. É verdade. Mas já sim, já contei várias mentiras. Acho que a mentira que a gente espera é aquele dinheiro que nunca entra. E tem pessoas que não deixam a data passar em branco. O taxista, o tio de Nogueira, é um exemplo. Ele conta que todo ano pensa em uma mentirinha para contar. Já, já passei muita mentira, dia da mentira. Porque o dia da mentira, todo mundo sabe que todo mundo mente, né? E isso é bom para poder fazer o dia passar mais rápido. A gente não faz mentira para o maldade. A gente faz, assim, alguma mentira só para a pessoa dar risada, né? E ele ainda conta uma história para a gente. Eu estava lendo uma mensagem aqui no celular, né? O cara apostou um caminhão com uma bola bastante grande e falou que era de uma castanheira lá do Pará, né? Daí eu respondi para ele. É verdade. Eu estou aqui na sombra dela, aqui em Mato Grosso do Sul. Então a castanheira é bem grandinha, né? Ah, 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 ah. É, e só avisando que você aí, meus familiares, colegas de trabalho, já fiquem meio espertos, porque eu estou pensando em uma mentirinha aqui para contar para vocês neste sábado, tá? E você aí de casa, já pensou em uma mentirinha para esse primeiro de abril? Olha aí, primeiro de abril chegando, gente. Mas olha, vamos falar aqui com essa mulher maravilhosa que está aqui. Que não vai ser primeiro de abril. Que não vai ser primeiro de abril. Mas antes... Que não vão contar. É, mas antes, eu quero um minuto, assim, de silêncio para você que está aí do outro lado da telinha. Olha que mulher maravilhosa, gente. Eu estava com saudade dela. Ela chegou, a primeira coisa que eu falei, eu falei, manja, pelo amor de Deus. Sumi, né? Estava viajando. Mas já apareceu, já está aqui com a gente. Sim. E tem novidades. Muitas. Conta. De novo, quero reforçar. Aquele proprietário que está com a casa fechada, que está lá precisando alugar. A Vange, corretora de imóveis, traz para vocês um diferencial entre taxa de administração e a taxa de primeiro contrato. Olha aí, gente. Para a administração, nós vamos estar trabalhando na porcentagem de 8%, que foge um pouco do que as outras imobiliárias trabalham, que é na casa dos 10%. Olha, gente, a diferença. É, faz uma boa diferença. A outra questão que, normalmente, quando a gente aluga, o primeiro aluguel é rateado 50% proprietário, 50% locação. Sim. Eu vou estar trabalhando na casa dos 30%. Olha aí. Por que isso, gente? Eu acho que, com todo esse avanço da locação que nós estamos tendo em Três Lagoas, né, e os proprietários estão precisando por esses imóveis para alocar, para fazer suas rendas, eu quero ajudar e quero que esses proprietários venham conhecer o meu trabalho. Que legal. Bom, já você falou de casa, mas, assim, pode ser também algum salão, né? Pode. A gente fala mais na parte de revidencial, mas pode ser comércios. É geral. Eu vou fazer trabalhar isso de uma maneira geral. Que bacana. Além disso, né, gente, temos casas para vendas, temos lotes para terreno, então envolve muita coisa. Pois é, muita coisa bacana. Se eu fosse você, olha, essa semana, ai, Mari, estou muito corrida, semana que vem você passa lá na Vândia, toma um café com ela, conhece o lugar que ela está lá recebendo vocês. Inclusive, Israel esteve lá na semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, e olha, maravilhoso, você vai entender como que funciona, vai tirar todas as suas dúvidas, e às vezes você pensa uma coisa, né, Vândia, é totalmente diferente, a Vândia vai falar para te responder. A gente pode ajustar, pode conversar, eu estou ali para ajudar, para somar. Ai, olha, gente, maravilhoso. Então, Vândia, fala o seu endereço para a gente. Rua João Silva, 311, sala 7, estou no centro da cidade, tem as redes sociais também que conseguem conversar comigo, pelo celular, que é o 67-2104-3104, 65-74, 67-2104-3571, olha aí, vamos repetir de novo mais uma vez, 67-2104-3571, pronto, anotado, salvou aí no seu telefone, dá uma ligadinha, manda uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Tira todas as dúvidas, o que não pode é ficar com o imóvel parado, perdendo dinheiro. Não, e ainda mais com essa questão também do, da dengue, casa fechada, traz outros, outros problemas. Exatamente, Vanja, ó, beijo, obrigada. Eu que agradeço, um bom final de semana. Pra você também, e olha, não some. Não, não, não. Gente, olha só, a Prefeitura de Três Lagoas, né, e o Governo do Estado, decretaram ponto facultativo, na quinta-feira que vem, em razão do feriado do dia 7, sexta-feira santa, isso mesmo. E nós vamos saber agora como será o funcionamento do comércio com o presidente Suede Torres. Eu acho que o horário será bem simples, o feriado só na sexta-feira, de segunda a quinta nós vamos trabalhar normalmente, no sábado também normalmente, mas aquelas empresas que queiram trabalhar na sexta-feira santa, poderão trabalhar, as que têm empregado precisam fazer o acordo excepcional com os empregados, protocolado nos dois sindicatos, né, e normalmente vamos tentar vender bastante chocolate, né, vender bastante presentes, né, e esperar que seja realmente uma Páscoa maravilhosa, né, não vamos esquecer o lado espiritual, né, cada um na sua religião, comemorar a Páscoa, né, e que o comércio também tenha o seu resultado positivo, é o que nós esperamos, visto que a nossa pesquisa deu quase 20% a mais de venda do que o ano passado, isso reflete aquela tendência de melhora, né, da atividade comercial, e nós esperamos que realmente isso aconteça, e estamos trabalhando para isso. Suede, a Prefeitura, ela fecha, e o Governo do Estado também já decretaram ponto facultativo na quinta, isso ajuda, prejudica o comércio, melhora o movimento, como que vocês analisam as repartições públicas fechadas? Bom, na realidade, o que atrapalha bastante quando se tem um ponto facultativo é quando os bancos fecham, né, embora hoje a maioria de nós utilizamos os caixas eletrônicos e tal, né, mas os bancos abertos, eles são um grande incentivo à atividade econômica. A Prefeitura, quando fecha os os órgãos públicos, as autarquias, eles propiciam aos seus funcionários que tenham a liberdade de sair para fazer as suas compras, enfim, né, para comemorar a Páscoa com um pouquinho de antecedência. Nós esperamos que isso seja dessa forma, né, que as pessoas consigam ter esse tempo livre para visitar o comércio e comprar aquilo que eles desejam e precisam. A Páscoa é uma data boa para o comércio? Suede ou não? Ó, é uma data que ela é bem significativa, nós vendemos razoavelmente bem, principalmente no segmento de alimentos, né, porque as pessoas comemoram as suas casas, as suas residências, né, e fazem a confraternização e realmente consegue-se vender alguma coisa, sim. E nós estamos notando que de alguns anos para cá, essas datas comemorativas, elas têm tendo uma certa ênfase, né, e estão tendo uma importância na atividade econômica, visto que as pessoas estão comemorando mais, né, estão visitando mais as pessoas e aproveitam também o feriado, como você disse, né, a Prefeitura colocou ponto facultativo na quinta e na sexta, então é quinta, sexta, sábado e domingo, né, as pessoas podem viajar, visitar seus parentes e isso tudo gera consumo e gera gastos, então quando gera gastos automaticamente alguma coisa se compra, alguma coisa se vende, isso é muito importante para a nossa atividade comercial. Bom, olha aí, então, feriadão, né, já sabe o que abre, o que fecha, o comércio, tudo certinho, Israel Spindle, é isso mesmo, Dona Mari, sabe o que abre, o que fecha e eu convido você a participar do nosso WhatsApp, 67992344539, mande a sua mensagem de texto, manda a sua nota de áudio, a sua selfie e a foto da comida, por favor, pode mandar, por favor, pode mandar, no próximo bloco, tem, ou se tem, golpe, também, também, vem aí, pulseira de prata, já, já. BBC Agora Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas. 9-9288-6822. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato Helena retificado só R$ 89,90. Porta madeira lisa por R$ 229,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Tubo PVC esgoto 100 milímetros por R$ 79,90. Kit em CEPA Tema pronto para instalar por R$ 749,90. Fecha Mesto Dimo até sexta. Compre na loja ou no site. Atenção servidor público. Está na hora de atualizar os seus dados. O censo previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado e também para os militares ativos da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E quem não participar terá o salário ou benefício suspenso. Acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Governo de Mato Grosso do Sul. Páscoa divertida e rechada de ofertas é só nas lojas de... Ovinhos divertidos Coelho Casal só R$ 9,99. Kit surpresa Caça aos Ovos Look apenas R$ 14,99. Coelho de vários modelos a partir de R$ 19,99. As Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. O melhor presente de Páscoa você encontra nas Lojas G. A gente do celular. Agora tá na hora o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. Chegou aquele momento que você adora, adora, saber da bacharia, da pouca vergonha, da confusão. É. Pode soltar sirene, solta os cachorros, os gatos, todo mundo. A criança já tá rir. Põe as crianças na sala. Olha o bombeiro passando na outra velocidade pra se correr. Ô, menino. Pensa bem, rapaz. Três elementos, três indivíduos passeando tranquilamente. Quando viram a viatura da Força Tática, empreenderam em fuga. Correram. Mas que barba. Quem deve não teme no caso ali dos três, tembio, porque viu a viatura e, ó, aciona ele. Ele que já não sabe mais o rumo de casa, pois fica nas espreitas da delegacia cuidando dos fatos e os B.O.s. Nosso repórter Albert Silva. Pois é, Isael, muito bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. A guarnição da Força Tática durante rondas no bairro Jardim Flamboyant, mais precisamente na rua Osmar Tassito de Lima, visualizou três indivíduos, desconfiou desses três indivíduos e aí ao ver a viatura policial, sabe o que eles fizeram? Correram, viu? Só que a polícia é bem mais esperta, conseguiu alcançar os três e fizeram a abordagem. Durante essa abordagem, os policiais, o que eles fazem? Eles pegam o nome completo, pegam o RG, pegam o CPF e fazem uma consulta. E durante uma consulta foi constatada a existência de um mandado de prisão a cumprir em desfavor de um homem que estava junto, estava os três aí, esse homem que tem 52 anos, expedido pela segunda vara criminal aqui de Traslagos. Portanto, ele foi separado dos dois e ficou ali no cantinho à disposição da justiça para ir até a DEPAC e ficar à disposição da justiça. Aí, Israel, por volta do meio-dia, a polícia também, durante o policiamento ali no bairro Jardim Progresso, mais precisamente na rua Pedro Arantes, a guarnição militar realizou a recaptura do indivíduo de 27 anos. Ele também estava evadido do sistema prisional e comandado de prisão em aberto. Então, os dois foram entregues à autoridade policial e vão ficar à disposição da justiça e voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. vai ficar mais um tempo, vai demorar mais um tempo para voltar a conviver em sociedade porque está devendo para a justiça, tem que pagar, não é, Israel? Isso mesmo. E agora, vamos falar de que todo mundo gosta, que todo mundo ama. É o título de capitalização MS Capitropia premiável porque ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios e a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Dupla chance dessa semana por apenas R$ 10, você pode ganhar o New City Sedan no quarto prêmio porque no primeiro sorteio R$ 6.000 e no segundo e terceiro prêmio é uma moto Honda 160 Start e ainda tem os giros da sorte são 30 só, bom, 30 sorteios de R$ 1.000 cada. No último domingo, Três Lagoas foi contemplada no giro da sorte e receberam o valor de R$ 1.000 cada. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 horas da manhã aqui na sua TVC MSCAP é regional por isso muito mais fácil de ganhar por apenas R$ 10, dessa vez você concorre aí com a dupla chance ajude e concorra MSCAP região até domingo e boa sorte! sem aceitar o fim do relacionamento homem ameaça a ex e acaba preso Alex Santos mais detalhes direto para a Naíba e a polícia militar prendeu no final da tarde de quinta-feira um homem de 32 anos por ameaças a ex-mulher aqui em Paranaíba segundo a vítima o ex não aceita o fim do relacionamento a mulher de 33 anos contou a polícia que conviveu com o autor por seis anos e a relação entre os dois era abusiva além de ser agredida fisicamente no passado após ela decidir por um fim na relação no dia 29 de março decidiu então morar na residência da sua mãe mas o ex não aceita a separação e fica rondando nas imediações do seu trabalho após acionada pela vítima a PM encontrou o homem na porta da casa de sua mãe ele estava bastante nervoso foi realizada busca pessoal no homem mas não foi localizado nada com ele a PM o homem disse que apenas queria parte do dinheiro que os dois têm em comum depositado em um banco ela não quis dar andamento às medidas processuais contra o autor nesse caso e foi orientada a procurar a delegacia de atendimento a mulher já o autor foi conduzido para a delegacia e posteriormente advertido e liberado pela polícia e pra não perder o costume do setor policial vamos sim falar de golpe não é bem na verdade foi o hacker mas deixa o Albert Silva explicar pra gente exatamente Israel Espíndola é golpe em cima de golpe todos os dias aqui em Traslagoas nós noticiamos todos os dias nos nossos telejornais esses golpes que vem acontecendo com muita frequência aqui em Traslagoas dessa vez uma mulher de 50 anos ela procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletinho de ocorrência pois ao verificar o aplicativo bancário dela tem um aplicativo onde ela faz as transações bancárias aí ela percebeu algo de estranho o que ela percebeu ela se deparou com 3 empréstimos em sua conta com valores altos Israel são os valores aqui de 2.355 7.523 e 11.850 reais um baita de um susto essa mulher de 50 anos acabou tomando e outra coisa Israel além desses empréstimos tinha empréstimos de valores menores com diversas transferências para outras contas em nome de pessoas físicas com o nome tudo certinho completo CPF e aí vai ficar um pouquinho mais fácil para a polícia estar investigando esses depósitos a vítima disse que não recebeu nenhuma ligação nos últimos dias mas tinha uma mensagem de texto uma mensagem de SMS que dizia para ela sim que estariam tentando entrar em sua conta e se ela não resolvesse a conta seria bloqueada provavelmente deve ter clicado no link e caído no golpe portanto muito cuidado muito cuidado vocês aí que de repente recebem mensagens SMS recebem mensagens através do aplicativo WhatsApp não clicar em nenhum link muito menos pornecer dados bancários aí porque é golpe em cima de golpe aqui em Tranzagoas Israel muito cuidado com esses aplicativos digitais principalmente no celular porque realmente os golpistas hackers sei lá que nome que chama esse pessoal eles conseguem realmente invadir os dispositivos móveis agora chegou a hora de falarmos do nosso portal RCN67 e os destaques por lá você fica acompanhando as notícias de tempo a tempo não é mesmo dona Beatriz Benedetti chegando aqui para dividir tela comigo muito bom dia destaque do nosso portal nesta sexta-feira bom dia Israel cheguei tá vamos lá então para o destaque nosso portal RCN67 o primeiro destaque a gente vai estar falando de oportunidade de estágio no IEL então vou pedir para já colocar a matéria na nossa nossa TV aqui olha só em Mato Grosso do Sul IEL então está disponibilizando 110 vagas de estágio sendo 91 delas em Campo Grande 17 em Dourados uma em Aparecida do Tabuado e uma aqui para Três Lagoas na área de TI as oportunidades são para os estudantes do ensino médio e acadêmicos de ensino superior e as bolsas podem chegar até 1300 reais os interessados podem fazer a inscrição pelo link que está disponibilizado na nossa matéria e também no final da nossa matéria nós temos mais informações sobre os pré-requisitos para você participar dessa vaga como são essas vagas tanto em Campo Grande quanto em Dourados a Aparecida do Tabuado e por último também a vaga disponível aqui em Três Lagoas então sexta-feira é uma oportunidade de estágio não é Israel? Tá certo uma oportunidade para começar semana que vem já o estágio não é mesmo? Mas vamos de notícia do esporte porque sexta-feira que vem é feriado tem muita gente já contando os dias no dedo para aproveitar o feriado e prolongar a senhora também? Claro que coisa estou contando meus dias para essa sexta-feira tem final de semana ainda depois a gente fala feriado porque tem campeonato solidário isso mesmo agora a gente vai falar como você sempre diz não é mesmo da sua editoria favorita a gente vai falar então de esporte e desse campeonato que vai ter da Páscoa Solidária então é a terceira edição do torneio solidário de futsal que será como Israel disse na sexta-feira dia 7 o objetivo do evento é arrecadar então chocolates para as crianças do bairro Osmar Dutra e também da região as partidas elas vão acontecer no ginásio Cacil da Acre Rocha a partir das 7 horas da noite o evento ele vai contar com a participação então de 12 equipes cada uma deve doar aí 10 caixas de bombom para se inscrever no campeonato os jogos terão tempo aí de aproximadamente na verdade 15 minutos e será mata-mata então se você perdeu você já está fora do campeonato e quem ganhar então a premiação será um troféu e também as medalhas Israel então fica aí quem quiser participar e fazer também com isso uma boa ação para essa Páscoa só doar 10 caixas de bombom e se inscrever no campeonato de futsal que vai estar acontecendo na próxima sexta-feira dia 7 muito bem dona Beatriz obrigado pela sua parte se passar o que é isso hein diretor deu um loop que agora a minha os efeitos visuais aqueles estão é de Hollywood cara melhor que muito filme obrigado Bia um ótimo final de semana a gente se vê na segunda-feira com mais notícias ah detalhe já estava esquecendo o que foi amanhã tem aí edição especial do Jornal do Povo bem perto de você de graça amanhã nós temos mais uma edição do nosso jornal impresso trazendo as informações também de Três Lagos em todo o estado de Mato Grosso Bia beijão até segunda beijão até segunda Israel bom eu sigo por aqui agora com a dona Mari Verdam porque temos participações temos Israel temos muitas participações muitos abraços muitos beijos muitos vamos vamos de fotinhas claro a primeira delas é da Vanessa lá do Vila Alegre olha eu aí a Vanessa mandou assim ó oi bom dia eu assisto vocês todos os dias é a Vanessa beijo pra vocês é aqui do Vila Alegre beijo beijo Vanessa obrigada pelo carinho bom final de semana pra vocês ótimo final de semana agora o Cidinho mandou essa comida maravilhosa entendeu que eu estou sentindo o cheiro daqui arroz, feijão, bife aqui parece como é que é o nome? pimentão quiabo que eu amo e pimentinha é quiabo quiabo viu? nem sabe que é quiabo quiabo Cidinho próxima foto beijo muito obrigada bom final de semana pra você obrigado por estar com a gente aqui todos os dias obrigado próxima fotinha aí que eu queria estar olha aí o Arnaldo mandou assim amanhã é dia no balneário aqui de Três Lagoas pessoal curtindo o balneário muito forte de Três Lagoas aproveitando esse clima gostoso de 35 graus neste momento em Três Lagoas me refrescando nas águas do rio sucuri coisa boa ultimamente você era peixe agora você está mais afastado parei né todo final de semana vocês entravam nas redes sociais do Israel era um peixe estava lá nadando estava treinando agora parei mas vou voltar que bom vamos de mais abraços olha que que é isso? esse daqui é direto de Montevideo eu não sei se é pastel lá porque o Richard burrito é burrito é burrito é? fala não não sei só sei que foi o Richard que mandou pra gente essa foto direto de Montevideo olha coloca a legenda aqui por favor diretor gostaria de convidar com vocês mas estamos muito longe isso aqui é uma delícia forte abraço é gostoso é bem parecido com o pastel brasileiro mas é com a massa é uma delícia que bom lá no Paraguai se chama burrito legal empanado empanado agora que eu lembrei empanado deve ser um empanado o Richard pode mandar aí se eu tiver errado no Paraguai se chama empanado com certeza no Uruguai também deve se chamar empanado deve ser então Richard muito obrigada agora eu fico nossa Maristela do céu isso aqui é uma delícia Maristela do céu Richard então faz um favor pra gente eu e o Israel eu devo comer uns 4 desse daqui não você come mais é mais? vixi eu devo comer uns 5 6 o Israel deve comer uns 15 come? então você soma aí de carne tem de frango mas lá é nossa minha cabeça é muito difícil enfim faz a soma aí de quanto cada um vai comer e come pela gente tá bom? muito bem obrigado pela sua participação trazendo olha que legal né? legal né? gostei mesmo gostei mesmo no próximo bloco tem a casa sua meu amor tem daqui a pouco a gente vai falar do Mistras Lagoas oba bora Olá pessoal tudo bem? hoje é a Sofia e estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e o que a Verde Flora oferece? a Verde Flora oferece prantio de gramas irrigações e nós temos profissionais no paisagismo a Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e temos uma novidade super mega legal pra contar pra vocês em breve a Verde Flora estará com cara nova aguardem isso mesmo pessoal só que na Verde Flora você encontra os melhores preços esse é o ano do sucesso vem pra Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor continue nos ajudando nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas continue comprando o MSCAP no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio seis mil reais no segundo e terceiro uma moto Honda CG em cada e no quarto sorteio um mil sítio zero quilômetro pra você MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a Sete Farma no número 067-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade fecha Mesto Dimo preço baixo pra você levar na hora ocelanato 90 por 90 retificado só R$ 84,90 torneira Deca Link lavatório por R$ 244,90 toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões parafusadeira furadeira Wander por R$ 249,90 tinta Metalatex fosco perfeito por R$ 399,90 fecha Mesto Dimo até sexta compre na loja ou no site Ei, você aí tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer pra você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo e agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato o que você está esperando? Corre pra cá Gambarato Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados Tá na hora do A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua Apoio Verde Flora e Garden Flora Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Tá uma equilibrada nesse programa A Casa é Sua A Casa é Sua de hoje É Miss? Miss É assim que desfila Mari Verdana? Olha Mari Verdana Passarela Miss Três Lagoas Nós vamos estar falando Israel Olha só o concurso de Miss Três Lagoas que já é sucesso na nossa cidade há 25 anos está com inscrições abertas É e as inscrições são gratuitas acompanhem Bom e o A Casa é Sua de hoje está muito especial hoje aqui na nossa casa para falar de concurso de beleza e não é qualquer um não viu é o mais esperado por várias moças aqui de Três Lagoas e aqui com ela já a embaixadora desse evento Gisela Peron eu estou aqui para tirar todas as dúvidas para saber qual que é a expectativa para esse mês de 2023 e aliás já está com inscrições abertas não é mesmo Gisela bom dia seja bem-vinda Oi bom dia então é um grande prazer estar aqui para falar do Miss Três Lagoas 2023 as inscrições estão abertas na Academia Performance da Rua Paranaíba número 1050 é bom lembrar que as inscrições são totalmente gratuitas olha aí gente então olha já anota o local na qual academia mesmo você falou performance olha só já anota o local as inscrições são gratuitas e isso olha é muito importante você falar Gisela porque muita gente não tem esse conhecimento né claro é importante mesmo que a pessoa tenha todas as informações necessárias para participar também e só fazendo a inscrição que isso vai acontecer olha só e Gisela conta um pouquinho para a gente estamos em 2023 quanto tempo tem o Miss Três Lagoas então o primeiro realizado pela Cia de Eventos foi em 1998 olha gente é uma longa história que faz parte do mundo da beleza da nossa cidade então eu sinto assim muito orgulho de falar isso porque são anos né realizando esse concurso que as pessoas gostam muito e as famílias né acabam se sentindo atraídas pela questão da beleza de ter um familiar participando dando apoio então eu fico muito grata com todas essas realizações ao longo desse tempo que bacana Gisela e outra pergunta como que é você participar ajudar auxiliar cada moça que tem um sonho desse então é sempre cada uma é uma história elas passam a fazer parte da minha vida como se fossem membros de uma grande família onde eu faço trabalho também de apoio de retaguarda levo busco dou carona às vezes vou atrás de algum item que a menina tem dificuldade de encontrar ou de para poder participar então tudo que eu posso fazer nesse sentido para melhorar a participação para tornar mais fácil pode contar comigo que eu estou sempre acolhendo e fazendo tudo para que a candidata participe e tenha uma brilhante apresentação quais são os pré-requisitos? Olha princípio é ter a idade mínima que é 14 anos para a categoria teen 15 e 16 para a categoria juvenil e de 17 a 26 para adulta então são três categorias isso isso e ser residente em três lagoas ser solteira não ter filhos não estar grávida tá certo então nós temos agora algumas imagens do último mês que foi feito aqui em Três Lagoas de todas as participantes e uma delas é a Beatriz que foi Miss Teen e hoje é Miss Country e ela já está aqui em nossos estúdios Bia seja muito bem-vinda mais uma vez aqui nos nossos estúdios você que já esteve aqui para falar do Miss Teen que você prestou lá em 2021 agora é Miss Country como que é participar de tudo isso bom dia bom dia são categorias muito diferentes por exemplo ano retrasado eu participei do Miss Teen e foi totalmente diferente porque em questão das roupas também que é mais social ano passado eu participei do Country e é mais associado com o Country então é bem diferente muda bastante coisa que legal e nessas duas modalidades nessas duas categorias quais foram as pessoas que foram lá te prestigiar como havia amigos também havia familiares mas a pessoa mais importante para mim foi a minha mãe que desde o começo ela esteve comigo e segue me acompanhando me dando todo o apoio necessário que legal Bia e quais são as expectativas agora para este ano de 2023 você vai continuar participando pretendo continuar participando sim mas ainda estou em dúvida das categorias entre Country que eu me apaixonei pelo Country e entre o juvenil porque agora eu já tenho a idade necessária que bacana Bia tem mais uma perguntinha aqui qual o papel social a gente sabe que toda Miss tem um papel social na nossa cidade qual o papel social esse ano você pretende ajudar a defender aí então o papel social da Miss é muita responsabilidade sabe e todo ano o nosso Miss o da Gisela no caso a gente ajuda o Lar dos Idosos com doações e assim a gente vai ajudando na questão social que bacana bom quero desejar boa sorte para você muito obrigada nessa nova modalidade e gente olha tem um telefone aqui que eu preciso passar para vocês para tirarem todas as dúvidas vocês podem entrar em contato é o 679-9676-3886 é um telefone apenas para falar no WhatsApp então se você tiver dúvidas em relação às inscrições o acontecimento você pode entrar em contato com este telefone Bia mais uma vez muito obrigada eu que agradeço o convite Israel volto com você gente que bacana né então está aberta as inscrições vão lá viu e olha só você que quer comprar produtos de limpeza com qualidade preço baixo para sua casa ou empresa presta atenção neste recado que o Marcelo lá da Foco Limpe tem para você você telespectador aqui é o Marcelo da Foco Limpe para dar uma dica para vocês de limpeza é Foco Limpe como todos todos sabem é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas e eu estou aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos começando aqui o nosso Tuf é lava roupas concentrado esse galão de cinco litros rende até sessenta lavagens deixando sua roupa perfumada que você encontra na Foco Limpe prosseguindo aqui nós temos o nosso limpador perfumado Starling incrivelmente concentrado esse galão de dois litros aqui vai render duzentos litros de produto por quê? porque ele é um gel o perfume dele é extraordinário e vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa prosseguindo aqui na nossa Foco Limpe como você sabe uma loja completa com produtos variáveis desinfetante detergentes sabonete líquido uma linha completa de papel estualha papel higiênico vassouras rodos enfim todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia prosseguindo aqui minha amiga dona de casa temos o nosso Tuf sem passar para você que está em viagem para vocês que estão com horários apertados ele vai fazer o que? ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar sua roupa passada e cheirosa por quê? porque o Tuf sem passar com apenas algumas borrifadas numa distância de 10 a 20 centímetros ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz um produto incrível que você também encontra na Foco Limpe e para finalizar eu quero falar do nosso mágico o nosso removedor de sujeiras pesado que não é mágico só no nome ele é mágico de verdade tira aquela graxa aquela ceira antiga deixando seu piso mais limpo Foco Limpe você conhece você confia ali pertinho do terminal rodoviário de Três Lagoas na rua José Amilcar Congu Bastos número 801 e com entregas gratuitas no nosso Televendas a partir de R$ 79,90 através do telefone 992-88-68-22 vem para a Foco Limpe muito bem ontem pessoal aconteceu lá no Jomap João Magiano Pinto a seletiva dos atletas que irão representar Três Lagoas no Campeonato Estadual de Xadrez e já foi definido eu estive por lá e você confere agora nessa seletiva desse ano na categoria de 15 a 17 nós tivemos 31 inscritos e presente hoje aqui 24 sendo são 10 escolas 8 públicos e 2 particulares como é que o senhor vê esses atletas aqui de Três Lagoas de várias idades inclusive já participando desses campeonatos justamente do Xadrez então foi uma expectativa enorme dessa categoria porque o ano passado não teve essa categoria nos Jogos Escolares de 15 a 17 e esse ano a Fundo Esporte vai realizar novamente essa etapa estadual etapa estadual e eles estão muito ansiosos e fico feliz porque vários desses atletas já participaram da seletiva de 12 a 14 estão aqui hoje competindo de 15 a 17 agora o estadual reúne alunos de escola de todo o Mato Grosso do Sul e aí realmente é um campeonato difícil esses atletas que irão representar Três Lagoas tem potencial de trazer medalhas e troféus aqui para Três Lagoas? Tem, tem isso aí eu posso falar que tem sim recentemente na categoria Mirim um ano passado nós tivemos um nosso campeão o Arthur lá do Jomap que ele ficou em vice-campeão do estado foi para o brasileiro e foi campeão também na série bronze e por equipe Três Lagoas ficou em terceiro lugar foi bem representado Como é que funcionou essa seletiva aqui é um mata-mata é por pontuação explica para a gente A seletiva dos jogos escolares de xadrez nós chamamos de torneio suíço cada jogador vai fazer cinco partidas e aquele que fizer o maior número de pontos ele fica em primeiro Agora é interessante também que aqui as competições acontecem meninos e meninas não é apenas masculino e feminino Não, não no xadrez dá para jogar tranquilamente masculino e feminino junto aí no final que nós vamos fazer a classificação geral masculino e geral feminino Agora professor já temos nomes já de favoritos que irão representar Três Lagoas? Tenho mas eu sou suspeito a falar porque tem uns três alunos meus aí dos projetos que estão nós estamos agora na penúltima rodada e se eu falar eu vou falar que eu puxei sardinha para um mas eu acredito que quem for independente Três Lagoas estará bem representado E no feminino quem irá representar Três Lagoas é a Ivana Santana Corrêa da escola Padre João Tomes no masculino Tiago Campos de Oliveira da escola Jomap também foi se classificou e vai também participar do campeonato estadual Mari Verdano Israel está chegando a hora tá porque hoje hoje nós vamos saber tem quem vai levar uma bike elétrica pra casa na terça-feira que vem e também tem 500 reais pra você é? você vê aqui na frente e vem ver o que está fazendo tem que falar de pertinho com esse povo que não participa Israel deixa entendeu eu quero dar 500 reais eles não precisam eu não o grupo RCN a TVC as lojas eles não gostam de 500 reais bike elétrica também não gostam porque é economia entendeu leva pra qualquer lugar aí entendeu aí tem que se explicar gente mas é daqui a pouco daqui a pouquinho nosso sorteio cruzem os dedos aí ó fé confia tá chegando a hora tá chegando a hora eu gente eu tô muito ansiosa toda vez é vamos ver ó minha mão nossa senhora ô mão gelada da Bixico tô muito ansiosa gente eu nem ganho e fico assim por vocês meu Deus tem participação também? tem vamos daqui a pouquinho? daqui a pouquinho ah então tá bom no próximo bloco a segunda parte e o e o pulseira de prata parte 2 então não sai daí não atenção servidor público tá na hora de atualizar os seus dados o censo previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do estado e também para os militares ativos da reserva remunerada, reformados e pensionistas e quem não participar terá o salário ou benefício suspenso acesse www.senso.ms.gov.br até 28 de abril governo de Mato Grosso do Sul quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? entre em contato com a 7 Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda a cidade de Três Lagoas peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? vem para Foco Limpe aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos número 801 ou pelo Televendas 99288-6822 você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor continue nos ajudando nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas continue comprando o MSCAP no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 6 mil reais no segundo e terceiro uma moto Honda CG em cada e no quarto sorteio um New City zero quilômetro para você MSCAP ajude e concorra Páscoa divertida e rechada de ofertas é só nas lojas G cartela adesiva pegadas de coelhinho só R$ 9,99 cesta fraudeira de vários modelos a partir de R$ 19,99 kit cesta de Páscoa tamanho G apenas R$ 21,99 as lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões o melhor presente de Páscoa você encontra nas lojas G respeito dignidade equidade empoderamento as políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres ao longo de seus mais de 40 anos a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres sancionando 58 importantes leis em nosso estado uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres Assembleia Legislativa a voz das mulheres Suma Mato Grosso do Sul Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Pulseira de Prata agora nesta sexta-feira é um pouco mais especial Chega das baixarias, chega das pouca vergonha, das prisões Por que? Os policiais militares que compõem o policiamento escolar do 2º Batalhão da Polícia Militar receberam agradecimento da direção da Escola Estadual Dom Aquino Correia O Albert Silva conta pra gente Agora vamos falar de coisa boa, do trabalho da polícia e um trabalho sempre reconhecido, Israel Os policiais militares que compõem o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui entre as lagoas receberam agradecimento da direção da Escola Estadual Dom Aquino Correia O ofício de agradecimento foi enviado pela diretora Sandra Canis e também o vice-diretor Valdir Pereira do Nascimento onde agradeceram o atendimento prestado à comunidade escolar Destacando em especial o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos policiais São dois policiais, duas pessoas especiais que têm feito um trabalho que foi reconhecido pela escola O sargento Guilherme e o soldado Lucas por desempenharem um papel importante no acompanhamento dos estudantes dentro e fora da unidade sempre orientando as ações preventivas Então o que deixa a gente muito feliz e contente, Israel é o trabalho desenvolvido por esses dois policiais que devem, com certeza, orientar esses alunos orientar os estudantes, os funcionários da escola e devem ser muito gratificantes tanto para o soldado Guilherme, o sargento Guilherme e também para o PM Lucas que foram reconhecidos e tiveram esse agradecimento pela Escola Estadual Dom Aquino Correia Parabéns aos policiais militares Ponto final no Pulseira de Prato e a gente segue com o TVC agora e vamos falar de uma ação muito bacana onde eu e o nosso repórter cinematográfico Ricardo estivemos em frente à Escola Municipal Ramstebit acompanhando já o aquecimento das atividades para comemorar aí a semana de conscientização do autismo Nesta quinta-feira, os alunos lá, as crianças fizeram uma Blitz educativa Muito bem Israel, bom dia a todos Essa Blitz tem como principal intenção trabalhar com a questão de conscientização do autismo demonstrando para a comunidade escolar como para toda a comunidade geral você está vendo através da Blitz que o autismo não é uma doença, primeiramente o autismo é um distúrbio neurológico e todas as crianças autistas têm direitos e aqui você pode ver que a gente está tentando mostrar isso e esses direitos precisam ser contemplados e de que modo que a gente contempla? Fazendo a conscientização, fazendo Blitz como essa ação educativa e trabalhando principalmente com os menores, com as nossas crianças porque é daqui que a gente começa a fazer essa conscientização Devair, começa hoje essa Blitz e ela tem já outras datas e outras escolas para também acontecer? Sim, essa é a primeira ação da nossa escola Nossa escola terá outras ações inclusive palestra com profissionais da área trabalhando sobre o tema e toda a rede está convidada existe uma lei sancionada recentemente que propõe que as escolas desenvolvam ações em nível de rede então essa é a primeira aqui e a gente espera que se estenda por toda a rede outras ações do mesmo nível Quais crianças estão aqui? De que série a idade? Sim, aqui nós temos crianças dos 4 anos nós temos 3 4 anos aqui 4 A, 4 B e 4 C então crianças na faixa dos 9 aos 12 anos aqui estão participando com a gente Como elas também são trabalhadas essa inserção também do autista? Com certeza, nós temos aqui na nossa escola a escola de tempo integral a única do município, como você sabe nós temos o componente curricular de projeto de vida que trabalha além das questões relacionadas à síndrome de Down tivemos na semana passada essa ação aqui na escola também a consciência autista e outros valores como a empatia o respeito a diversidade a diferença entre outros componentes também não só o projeto de vida mas até nas aulas de teatro de música a gente trabalha o respeito às diferenças Ô diretor olha de quem nós vamos falar agora diretor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas que realizou um projeto prático com os 3 estudantes para ajudar no ensino elétrico do magnetismo e eles foram premiados por esse trabalho na maior feira de ciências do Brasil a Beatriz Benedetti conta pra gente Três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul apresentaram um projeto sobre eletromagnetismo na FEBRASI a maior feira de ciências do Brasil e conquistaram a premiação de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul o professor e orientador do projeto aqui de Três Lagoas Diogo Ramalho fala sobre essa premiação Então Mato Grosso do Sul dentro do setor oeste foi o estado com o maior número de projetos aprovados muitos do IFMS e a gente conseguiu o melhor trabalho aqui do Mato Grosso do Sul que já foi uma grande satisfação por representar bem o nosso estado representar bem a cidade de Três Lagos e o Instituto Federal principalmente O professor explica no que consiste o trabalho que foi realizado A gente desenvolveu um protótipo para auxiliar no ensino de eletromagnetismo que é uma disciplina que é muito importante na parte de eletrotécnica e também na parte de física que está envolvida desde a geração de energia elétrica até o funcionamento de motores elétricos e funcionamento também de outros dispositivos eletrônicos O eletromagnetismo é um ramo da física que tem como objeto de estudo as propriedades magnéticas e elétricas da matéria por ser algo muito abstrato por muitas vezes é difícil que os alunos consigam entender por isso a importância de um projeto que torne a disciplina mais fácil e concreta para mostrar para os alunos como a corrente eletromagnética funciona na prática e quem vai explicar um pouco mais sobre como funciona esse projeto é o estudante Lucas de Souza então Lucas como que funciona esse projeto que vocês executaram aqui no instituto então quando permitimos passagem de corrente para um fio condutor pois ele cobre ele gera um campo magnético então a gente tem um martelo ao qual tem uma chapa de aço esse campo magnético atrai essa chapa no momento que ele atrai essa chapa ele impede o usuário que conseguiu levantar quando a gente impede essa passagem de corrente você consegue retirar facilmente isso se torna de levantar o martelo do Thor é gente realmente eu adorei esse projeto e quem teve a ideia inicial do projeto foi o aluno Vitor dos Santos em 2020 mas por conta da pandemia não foi possível finalizar a montagem do martelo do Thor agora outros alunos colocaram em prática a ideia inicial um dos estudantes que desenvolveu o projeto Gabriel Nunes destaca a importância de participar da FEBRASI é muito legal ver que um esforço não só nosso como também do nosso colega que iniciou o projeto foi recompensado tipo o suor que a gente conseguiu fazer no projeto foi recompensado é muito legal principalmente num lugar como a USP que aconteceu a maior feira do Brasil maior feira científica Larissa Barbosa que também faz parte do projeto conta que a intenção é desenvolver outros trabalhos com a instituição sim a gente pretende desenvolver mais projetos só que agora como graduandos da graduação aqui no IEF inclusive a conquista do prêmio de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul é muito significativa tanto para os alunos quanto para a própria instituição e para o orientador do projeto Diogo ressalta como é gratificante fazer parte deste trabalho com os alunos veja a FEBRASI ela é a feira brasileira de engenharia é a maior feira nacional nesse segmento então a gente concorreu ali com 500 trabalhos na verdade foram milhares de trabalhos que foram submetidos inicialmente desses milhares de trabalhos 500 trabalhos foram semifinalistas e desses 500 trabalhos só 200 foram para a etapa presencial então assim participar da etapa presencial ali já foi uma grande vitória e receber esse prêmio destaque fechou com chave de ouro ali o projeto e isso como orientador fico muito feliz também porque desde 2021 eu acompanho os estudantes eu consegui ver o amadurecimento deles o crescimento eles fizeram aqui o curso técnico eletrotécnico no Instituto Federal participaram dessa feira nacional conseguiram premiação e agora vão continuar estudando aqui com a gente fazendo engenharia de controle automação então é uma grande felicidade como professor e orientador muito bem parabéns aos alunos parabéns a todos vocês ei show de bola agora na 3 na 3 por favor Israel olha ela aí gente pode ser sua quer dizer ei você aí que comprou nas empresas pode mesmo pode ser sua deve 500 reais 31 de março 500 reais vamos sortir a terceira você vai entender terceira já é a terceira pessoa que vai sair daqui motorizado entendeu já pensou nossa que legal né se me liga eu já te falei né se me liga e fala assim ó Mari você ganhou uma bicicleta elétrica eu venho na hora nossa venho na hora buscar gente então olha mas dá tempo ainda de vocês participarem viu essa é a terceira bike elétrica são 5 são são 5 bikes elétricas então vocês podem comprar nas empresas parceiras preencher o QR Code ó esse QR Code que tá aqui na tela vocês podem preencher um parecido na loja que você for comprar o atendente vai tá lá né o proprietário quem te atender vai te falar ó tem uma promoção aqui então você participa toda sexta-feira tem 500 reais e a última sexta-feira do mês uma bicicleta elétrica muito bem o motoqueiro fantástico Fábio você conhece ele? você tem que conhecer não ele tá nos assistindo é? aham tem uma gracinha imita sério? sério diz que tá participando que legal um abraço pra você Fábio Fábio pode chamar o Fábio Fábio um abraço pra você obrigado por participar aqui você já tá participando da promoção? tá então tá bom muito bem Dona Mari Verdan tá chegando a hora tô aqui enrolando 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 e os minutos estão passando e hoje nós iremos conhecer então aí o ganhador da terceira bicicleta elétrica dessa promoção que é um sucesso né é um sucesso porque as pessoas estão comprando tem uma e outra aí que reluta mas as pessoas estão comprando já pensou comprar uma coxinha ou uma marmita ou um picolé abasteceu a moto abasteceu o carro eu fui lá no trilho da Amazônia esses dias você foi? fui lá mas olha comprei um picolé olhei assim ó tá bem lado do ladinho o que a senhora comprou pra mim? não eu comprei um picolé pra mim só só um pra mim um umzinho que aí já poderia eu poderia participar mas eu não posso nada pra mim entendeu? não posso participar eu fui na pizzaria da mama sábado à noite aí ó deu vontade de participar deu vontade mas não pode e tava ali na hora ali a mulher falou você não quer participar aí ela falou ah você não pode pois é não posso participar mas gente é muito fácil coisa do dia a dia comprar uma torneira na ASC material de construção abasteceu o carro não posso BRNK vou parar te tá precisando trocar lente do óculos vai na ótica bambu RWR multimarcas casa de carnes BCR vai ter churras final de semana RKN máquinas bazan baterias pois é fácil é fácil muito fácil depois você não fala ah não ganhei porque nem participou vamos chuchu vamos chamar o povo participante vamos pro facebook o face? na 2 a gente já tá na 2 olha aqui o face facebook cultura fm tvshd marco show por lá o gabriel e são olha já que o Israel espindula ressaltou que o telejornal ficou salvo no youtube já é motivo para parar com a reprise não sabe por quê? porque ninguém nem todo mundo tem acesso a reprise entendeu? e nem ao youtube então todo mundo deixa o sindicato ai o sindicato aparece deixa pra lá vamos lá o Benedito Odinei de Oliveira a Elaine está se recuperando de dengue viu Elaine beijo pra você se cuida viu gente dengue está pegando e está tirando vidas tem que cuidar tem que limpar o quintal a gente já cansou de falar aqui o Davi Rodrigues também aqui com a gente o Riba Marleite bom dia amigos Israel e Mares aqui na capital do Macapá ligado nas notícias do programa a Cleide também está aqui com a gente olha ótima sexta-feira pra você também Cleide muito obrigada Andressa Santos eu não sei como participar para concorrer os 500 reais e a bicicleta Andressa a gente já respondeu né foi 14 minutos agora nós respondemos ela deve estar acompanhando é só comprar nas empresas muito bem o Anselmo Mendes também uma sexta-feira abençoada para todos muito obrigada Anselmo pra você e pra sua família o Anselmo já deu uma dica aí ó aí ó Anselmo show de bola muito obrigada viu é disso tá vendo tem tanta gente que Andressa negativo a gente acabou de falar aqui algumas empresas com 5 reais sem dinheiro para comprar não Andressa dá para participar salgado 5 reais não sei isso eu acho que você tem 5 aí tem dá para participar e outra coisa Andressa a promoção ainda é válida no mês de abril e maio exatamente então você ainda dá tempo de participar sim continua vamos para o JP News JP News olha aí ó o Fabiano aqui com a gente o Vinícius Valentim o José Rodrigues também acabou o diretor vamos mandar um abraço também para o Gabriel ele comentou aqui mas um abraço Gabriel o Hamilton de Lima bom dia a todos profissionais da TVC um excelente final de semana abençoado Deus beijo beijo abraço para todo mundo Wagner Martins Martins José Carlos boa tarde uma ótima sexta-feira para todos muito obrigada José Carlos opinião aqui a gente respeita não a gente respeita todo mundo tem opinião porque aqui é um programa democrático não e aqui também gente olha estou vendo todo mundo você viu o rapaz que ajudou a moça lá para o Anselmo 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 muito obrigada é isso que a gente precisa boa Anselmo não é disso que a gente precisa beijo para todo mundo que comentou aqui na nossa live isso aí muito bem Dona Mari Verdam está chegando a hora do sorteio da terceira descarta elétrica e também dos 500 reais fechamos a promoção no mês de março mês de março meio dia e 32 pode olhar aí meio dia e 32 fecha as inscrições quem participou participou já pode fechar aí os bancos de dados quem entrar a partir de agora só para o sorteio da segunda-feira dos 500 reais porque daqui a pouco já no próximo bloco nós iremos saber aí os vencedores dos 500 reais e o sorteado também da bicicleta elétrica gente passou rápido o mês para você? você sabe que até o meu aniversário demorou porque acho que a ansiedade de fazer aniversário demorou depois do dia 15 piscou e para você? para mim está demorando está demorando? está demorando é que esse mês também é de 31 parece que um dia faz a diferença você sabe que dia que é o quinto dia útil? de abril? na segunda-feira que vem dia 10 dia 10 você quer um dinheiro emprestado? ah eu quero por favor espera aí que eu vou acabar com seus problemas agora opa por favor 1 2 3 4 e 75 muito obrigada você não vai ficar me cobrando não está aqui não meu irmão se é problema é dinheiro pode contar com o pai sumiu obrigado vou guardar me peça 100 mil aí então olha o Ricardo pedindo 100 mil para o Israel não aí é uma quantia que não tem aqui não é dinheiro exatamente bora bora para o intervalo daqui a pouco a gente volta já para saber quem são os sorteados desta sexta-feira não sai daí voltamos já já precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial fale agora mesmo com o Van Jamelo há mais de 18 anos no setor oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil rápida e segura experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone WhatsApp 672104-3571 Cresce 3199-MS pensou em corretora de imóveis? pensou em Van Jamelo? fecha Mesto Dimo preço baixo para você levar na hora porcelanato Helena retificado só R$ 89,90 porta madeira lisa por R$ 229,90 toda loja em até 8 vezes sem juros nos cartões tubo PVC esgoto 100 milímetros por R$ 79,90 kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 749,90 fecha Mesto Dimo até sexta compre na loja ou no site você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap quero agradecer a você que comprou o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor continue nos ajudando nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas continue comprando o MS Cap no Super Giro 30 prêmios de R$ 1.000 no primeiro sorteio R$ 6.000 no segundo e terceiro uma moto Honda CG em cada e no quarto sorteio um Nilsit 0km para você MS Cap ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda a cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Ei, você aí está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo e agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato o que você está esperando? Corre para cá Gambarato Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados E estamos de volta Eu, Israel Espíndola E eu, Mari Verdun E você aí de casa? Nosso convidado especial Vamos de WhatsApp? Pessoal também do Facebook Também o pessoal do Facebook Do WhatsApp Do YouTube Do portal RCN67 Do WhatsApp Todo mundo que está acompanhando a gente Beijo para vocês A Isabelle também A Isabelle está aqui A Isabelle do lado do marketing Já prontinha Para saber Quem vai ser o ganhador Ou a ganhadora Para poder postar Nas nossas redes sociais Cabelo lavado Toda chique Produzida Vocês tem que ver O Ricardinho Repórter Semana Gato Também Uma alegria Rindo Tomou banho Hoje também Está um cheiro É Um cheiro que permite Chegar mais próximo dele Mas olha aqui Vamos fazer um convite Para o pessoal de casa Passar nas nossas redes sociais Facebook Comentar Lá no Instagram Todas as artes Que vocês verem por lá Isabelle Que está aqui Por trás das câmeras Acompanhando a gente Tudo Muito obrigada Tudo bom Parabéns Parabéns Vamos Vamos de participação Vamos de WhatsApp Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Com essa cara de arte dele Essa cara bonita demais Deixa eu pegar o nome dele aqui É o Pedro Vinícius Fã número um da gente Mora lá no bairro Santos Dumont Beijo Tia Mari Lindezo Olha que foco Você é lindo Lindo Vamos lá Bora de mais participações Opa Aqui ó Já Calma Oi Mari Pergunta para o Israel Se já pode tomar o suco Deixa eu ver Ou está cedo Deixa eu ver Calma Deixa eu ver aqui O suco de cevada do Plumalt Pera aí Deixa eu ver aqui Vê aí Meio dia já Tá na hora Pode Mas vai com moderação É Sabe quem é Sei Cíntia Eu sei Cíntia já está Daqui eu já senti o cheiro Cíntia devagar Calma Tem sábado e domingo ainda Cíntia De Silva Cíntia A gente não vai só mandar um beijo Como já estamos com a roupa de ir É claro Não É É domingo Ah domingo Exatamente Vou Obrigado Beijo Lara Para você e felicidades Beijo Larinha Saúde e felicidades Que você ganha Que você ganha muitos presentes Isso mesmo E ó Tem um recado aqui Bom dia Passando para bater o ponto E desejar uma sexta-feira E um final de semana abençoado Grande abraço para você Mari e Israel Calma E toda a equipe Põe o Israel para cantar uma música Tá no sangue Calma Quem é que mandou? Ó Calma Ainda bem que você passou para bater o ponto Porque eu já mandei já um WhatsApp lá para o RH Noticindinho da sua falta Tá? Pois é E que não se repita mais esse atraso 11 horas é 11 horas Pode falar quem é agora para isso Marcelo Uerrara Grande Marcelo Uerrara, meu amigo Nosso amigo Que faz parte aqui também Do grupo RCN Todo dia aqui com a gente Acompanhando toda a nossa programação Agora um ponto de interrogação Que música Então, ele mandou aqui Tá no sangue Tá no sangue Ah, dos paraguaios É essa a música que ele canta? Pode ser, não sei, Marcelo É isso aí? É essa a música? Um abraço Olha a dona Gelinda aqui também Dona Gelinda Bom dia, Mari e Israel Um ótimo final de semana para a senhora também Viu? Tudo de bom E até segunda estaremos aqui, tá? Já tá indo embora, Mari? Não, ela falou até segunda Ah, tá, até segunda É, ela falou É porque tá chegando a hora O que mais? Tem mais recados? Oi? Olha, deixa eu ver se já tem A Isabelle tá Já vai, pera aí Mais recadinho Ah, sou a Jaqueline Gostaria de saber Quando a carreta da justiça Vai estar aqui no bairro Santa Luzia Muito bem Basta clicar aí RCN67.com.br Vai no campo busca Coloca lá O ônibus da justiça Intinerante Matéria completa E aí você fica sabendo Isso aí Muito obrigada, Israel Não, pelo menos eu dei a dica É, pra ela dar uma olhada Deve estar tudo certinho por lá É isso, Israel De recados Ai, mano Acabou Bora, diretor Ó, diretor Tá tudo pronto O senhor falou aqui no ponto Aqui comigo Perguntando se a Isa estava aqui E o Ricardo Estão aqui Estão aqui Os dois Já vão fazer o sorteio? Sorteio? Bora Bora 500 reais, então 500 reais Prepare o seu coração Ai, Deus Vamos lá Boa sorte Fala a palavra Que rufem os tambores Isso, Mari Verdana Que rufem os tambores Pra gente saber quem vai ser Vai ir, tambores Isso Que rufem os tambores Daniele Soares de Oliveira Do Jardim Tangalha Comprou na Bar e Ferros E ganhou 500 reais Os reais Daniele Soares de Oliveira Quem conhece a Dani Por favor Já pode ligar pra ela E falar Você acabou de ganhar 500 reais Cadê? De novo Ivaí Muito obrigada, Ivaí Muito obrigada O que você vai libertar, né? Sexta-feira, amigo Dá um desconto Eu dou desconto sempre Então tá bom Já foi sexta? Ai, já foi sexta Aí sim Aí sim Foi sexta A Cíntia já tá sextando também? Já Aí sim, se povo Só nós que não Vamos agora Sorteio da terceira bicicleta Ai, Isael Põe na três aqui Só pra mostrar a Mari Mostrando a terceira bicicleta Rapidinho Olha ela Olha ela aqui É a terceira Gente Boa sorte Os tambores Os Fabiana Fabiana Celeste Ferreira Siqueira Lá do Acácias Ela comprou no depósito de gás da Avenida Olha aí, gente Depósito de gás da Avenida Que legal Todo mundo usa o gás Tá vendo? É, coisa do dia a dia Eu falo pra vocês Do dia a dia Do dia a dia Aproveita e já compra Onde tem Faz parte da promoção Cadastre aí A Fabiana Acaba de ganhar Esta bicicleta Elétrica Quem conhece a Fabiana Já pode ligar pra ela também Liga pra ela Dizendo que ela ganhou Essa bicicleta A Fabiana A Daniele Elas estarão aqui Então na terça-feira Opa Pra retirar Quem então, Israel? Beleza E mais uma bike elétrica Ai, ai Acabou Ai, mais uma semana Mais um mês Fechamos mais uma semana Fechamos o mês de março Levando informação Premiando Entretenimento Prêmios É claro que a gente Não agrada todo mundo Mas a gente faz o que pode Exatamente Estamos sempre buscando melhorar Muito bem Um beijo muito grande pra vocês Um ótimo final de semana E a gente se vê segunda-feira, tá bom? Beijo pra vocês Bom final de semana Obrigado por essa semana Por esse mês Por este ano que tem aí Vocês têm ficado com a gente E até abril Até segunda-feira Beijo Tchau Tchau Tvc Agora Cucatum Grubastos 801 Tvc Agora Tchau, tchau.